Essa música não merece ser tocada aqui no Black Jack, então a gente vai dar uma boa prova no lugar geral. Essa música não merece ser tocada aqui no Black Jack. Essa música não merece ser tocada aqui no Black Jack. Essa música não merece ser tocada aqui no Black Jack. Essa música não merece ser tocada aqui no Black Jack. Essa música não merece ser tocada aqui no Black Jack. Essa música não merece ser tocada aqui no Black Jack.